Estamos no ar agora, já falamos muito aqui fora do ar. Estou com ele, Isaac, que já é meu melhor amigo. Eu esqueci, já perguntei três vezes quando pronuncio o seu sobrenome. É Criscolo. Criscolo. Isaac, ele, a gente já tá aqui melhor amigo, já trocamos muita ideia. E hoje falaremos sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Isaac, parece que possui isso. Isaac, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, obrigado a você pelo convite. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. 27 anos. Você é de São Paulo? Não, eu sou de Aracaju. Aracaju, Sergipe. E você trabalha no Meio Mensagem, jornalista ou publicitário? Minha formação é de jornalista, por isso que eu tô lá também. E aí é produção de conteúdo, projetos. E você também defende seus conteúdos. E o Isaac tem TAG e ele tem toda aquela coisa que eu tenho ansiedade também. Que é aquela coisa, a euforia da pessoa ansiosa que fala, fala, fala. E tem muita informação. Então vai ser um programa bem rico. Isaac, como é que você foi diagnosticado? Isso é recente na sua vida? Olha, eu tive o diagnóstico em 2015. Você já tava em São Paulo? Já, já tava em São Paulo. Porque eu tive um ataque, uma crise de pânico, né? Crise de pânico, ataque de pânico. E eu falei, meu, o que é isso? Aí fui pra um psiquiatra. Porque foi uma coisa que eu... Me deu um medo de não sair de casa. Eu achei que eu ia morrer, né? E fui no psiquiatra e comecei a fazer psicoterapia. Tá. E aí eu lembro que eu não quis tomar remédio. Nesse primeiro momento, tomei o remédio até voltar ao normal. Tranquilizar. E fiquei na terapia. E aí na terapia eu descobri que tinha a TAG, né? TAG. Tá. E desde então, o que eu fiz foi... Eu tinha uma resistência muito forte aos remédios. Eu achava que tipo, ai não, eu consigo controlar. Porque na mente, né? Então a gente controla, né? Exato. E fiquei até o ano passado. Até setembro do ano passado, quando eu tive outra crise de ansiedade. Então 2015, 16, 17, 18. Quatro anos. Quatro anos. Até tomar remédio. Que aí eu parei e pensei. Eu falo, meu, tá na hora de testar isso. Esses quatro anos de terapia você interrompeu ou continuou assim? Não, eu continuei. Foi uma coisa que funcionou muito pra mim, sabe? Tá. Pra me entender, foi um processo de muito autoconhecimento. Acho que isso foi o que mais me ajudou. A entender os mecanismos, entender gatilhos. Aí testei muita coisa, tipo, meditação. Respiração. Respiração, tipo, 300 chás, coisas fitoterápicas, o que mais? Florais de bar. Sério? Rolou com você? Meu sonho. Rolava. Era uma coisa que hoje não funciona mais, né? Aham. Tipo, eu acho que o corpo vai pegando uma resistência. E o que eu fui percebendo é que tinha uma coisa anormal, né? Na intensidade dessa ansiedade, assim. E quando eu comecei a tomar o remédio, que eu falei pra médica. Ah, eu acho que eu quero experimentar. Quero ver. Porque meu... Ah, então não houve uma crise agora nesse último... Teve um momento agudo de novo. Sim. Foi assim... Antes a gente tava falando aqui, eu tive uma alergia na mão. Tá. Que eu tive... Porque assim, até 2015, as crises... Hoje eu sei que eram várias crises de ansiedade. Aham. Que eu tive ao longo de muitos anos. Tá. E que pra mim era tipo, ah, normal. É uma ansiedade, é nervosismo. E essa alergia apareceu em 2011. Depois de um estresse muito grande, assim. Eu trabalhava com meu pai, morava com meu pai. Era o O. Sim. E aí apareceram essas bolinhas. Que eram, são bolinhas de água. Chama desidrose. Tá. Eu achava que eram por algum produto de limpeza. E na época... Na primeira vez que apareceu, minha mão ficou muito machucada. Porque eu furava as bolinhas. E aí, infecciona. Ah. Fui no médico, disse que era fungo, passei uma pomadinha pra fungo e passou. E aí eu passei esses anos todos, tipo, usando pomadinhas pra fungicida. Mas você nunca associou que isso era emocional? Ou nenhum médico, nenhum dermatologista, pediatra, qualquer pessoa? Nada. Nada. E era sempre assim. Ah, isso é fungo. Tomei fungicida, em remédio. Horrível. E nunca passava. E nunca passava. E a única coisa que passava era essa pomadinha. Tá. Aí eu lembro que o que aconteceu foi isso. Ano passado, em setembro, eu parei de achar essa pomada pra comprar. Aí, minha filha, eu entrei em parafuso. Porque a minha ansiedade foi pro lugar de, tipo, isso afetava... Depois eu fui entender que era uma coisa... A mão é muito o contato social, né? E eu tinha medo de voltar a... Como foi da primeira vez. Que, tipo, minha mão ficou machucada, eu tinha vergonha de sair de casa. E eu não sabia o que era aquilo. Até então, eu falava... Ah, isso é fungo. De onde vende? O que tá acontecendo? Fiz 300 exames. Eu já tava, tipo, desiludido. Aí, quando eu comecei a... Foi essa crise. Eu entrei em parafuso. E comecei a tomar remédio por causa disso. Eu falei pra médica, acho que vou ter que experimentar. Quando eu comecei a tomar o remédio, foi passando. Tipo, as bolinhas, tipo, foram sumindo. E você se sentiu decepcionado? Sentiu enganado? Porque você falou, poxa, mentiram pra mim a vida toda, que eu era infectado, alguma coisa. Totalmente. Porque eu falei assim, meu Deus, como eu pode? Tipo, de 2011 até 2018, sete anos. Fui em diversos médicos e ninguém me falou, olha, isso é emocional. É tanto que... E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei a tomar o remédio, eu fui num dermatologista. Porque acontece, justamente em períodos mais emocionais, tipo, cri... E foi bem nesse período que foi assim, ó, eu não achava pomada, aí eu comecei a ficar nervoso. Porque a pomada te dava uma segurança de que você ia poder encostar nas pessoas. É, ou tipo, que ia passar, que ia secar as bolinhas. E quanto mais nervoso eu ficava, mais ansioso, mais tenso, aparecia mais bolinha. E aí, foi a primeira vez que eu falei, meu, deve ter relação com isso. Deve ter relação com esse emocional. Fui num dermatologista e ele falou assim, olha, isso aí é emocional. Logo depois que eu comecei a ver que tinha uma relação. Aí eu falei, tá, mas por que que essa pomada aqui, que é fungicida, passa? Ele falou, porque ela hidrata. Se você usar qualquer hidratante, vai passar. Nenhum médico me disse isso. Ela vai passar um B pantom o tempo todo. Aí eu comprei uma pomada, um hidratante de mão, esses hidratantes de mão. Ah, normal. E passou. E tipo, passa. Hoje, quando eu tô em momentos mais nervosos, aparece uma bolinha ou outra, eu hidrato a minha mão e passa. Então, olha que loucura. Eu demorei, tipo, anos pra entender que uma alergia, que eu achava que era qualquer outra coisa, era emocional. Então, eu sempre percebo isso. Eu comecei a fazer um calendário de quando é que aparece a alergia. A pessoa metódica, né? A pessoa, ela deve ter... Você tem muitas placeres de virgem? Virginiano e virginiano. Com certeza. Poxa, só virginiano. Aí eu vejo que, tipo, quando aparece, é porque eu tive algum estresse, alguma coisa que me tirou do normal. Ou eu não dormi direito. E aí, isso foi a coisa que mais explodiu minha cabeça. Porque eu falei, meu Deus, olha como emocional. Ai, abriu um novo canal de... De entendimento da minha ansiedade. Eu falo, meu, é todo um processo. O meu corpo, a minha pele reage a isso, né? É muito louco. E não é uma coisa comum, né? O médico entender que tem um estado emocional por trás. Porque eu acho que ainda os médicos não olham a gente como um todo, né? Ele pega o cérebro, esfatiam o cérebro, a pele, não sei o quê. Porque muita gente que tem gastrite acaba vendo o que é depressão ou alguma coisa relacionada à ansiedade. E a pessoa tá lá fazendo endoscopia e fazendo milhões de coisas e nunca melhora. E sempre o omeprazol e sempre... E você trata aquilo, que é quando o estômago grita, blá. Mas não melhora, porque a fonte daquela crise, daquele agudo ali, é a cabeça. Daí você falou pra tua terapeuta, quero ir, quero tomar remédio. Daí ela tinha de com psiquiatra, como é que foi? Você procurou no plano de saúde? Ela já trabalha com psiquiatra no mesmo consultório. E aí eu falei, ah, eu vou passar com ele, porque eles já trabalham junto, eles acabam trocando ideia sobre tratamento, etc. E foi isso. Aí comecei a testar do Loxetina, é do Loxetina. E aí foi uma descoberta, porque eu falei, meu Deus, o nome da minha terapeuta é Ângela, né? Eu falei, Ângela, eu estou vendo o mundo como ele realmente é. Fale mais sobre isso. Porque foi assim, o remédio me deu uma calma, depois dos efeitos colaterais, né? Tipo, dor de barriga. É, umas duas, três semaninhas aí, sofrido. É, e aí eu normalizou, claro, continuando com terapia, com todas as coisas que eu já fazia, eu comecei a perceber que era isso. Eu estou vendo o mundo sem o medo absurdo. Porque a ansiedade te leva para lugares que até você desconstruir, até sair... Eu sempre percebi que o meu processo é assim, quando eu entrava num pensamento ansioso, demorava muito para voltar. Né? Tipo, o próprio corpo, né? Ele demora mais para voltar ao estado natural, assim. Sempre percebi isso. E o remédio, é óbvio que a ansiedade não vai embora, porque ela faz parte de um processo de proteção, né? Da gente. Mas hoje eu percebo que o remédio me faz voltar muito mais rápido. E daí, quando você conseguiu ver o mundo real, você achou o máximo? Nossa, eu não sei. Primeiro eu falei assim, eu acho que tem duas percepções. Uma coisa desse mundo real, tipo, ok, não tem a intensidade do... Não dá tanto medo, o mundo não é um pavor. Exato, porque a primeira faceta é o medo. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado, medo... Você virou corajoso. É, eu falo, não, agora não vai acontecer nada comigo. Tipo, eu não vou sair na rua e vão, sei lá, vai vir um bandido, sei lá. É, eu entendo. Eu entendo. E, ao mesmo tempo, eu questionava, será que eu não tô anestesiado? Porque isso dá o medo do remédio. Eu já passei por isso, acho que todas as pessoas passam por isso, porque o remédio... Você tem aquela coisa, aquele estereótipo da pessoa que toma o remédio, que ela fica meio catatônica. Então você fala assim, gente, mas ela perdeu o sentimento, daí eu já fiquei com medo de perder a criatividade. Porque quem é ansioso, a gente é sempre acelerado, né? E daí você toma o remédio, ele te coloca aqui, e daí você fala, tá, mas cadê a minha característica principal? O que me difere das pessoas? Mas não é o remédio que vai mudar, porque as situações sociais, elas continuam. E o seu histórico, na terapia, a gente vê que a gente repete sempre o padrão, etc. Totalmente. E eu fui entendendo quais eram os gatilhos, né? Os padrões que me faziam ficar ansioso. E todos são a mesma fonte, assim. E daí você começou a ver o mundo, assim, um pouco mais leve. E eu acho que isso até me ajudou a me concentrar mais em algumas coisas, sabe? Ou, por exemplo, vai, tô com medo de alguma coisa. Eu já consigo perceber que, tipo, não, isso aqui é uma... A minha terapeuta chama de fantasia. Isso aqui é uma fantasia. Eu comecei a discernir melhor o que é uma ansiedade real, um perigo real, do que é o fantasioso. Tá. Vou dar um exemplo, tá? Eu lembro que há alguns anos aconteceu uma rebelião. Ahn. Olha só. No norte do país. Sim, sim, sim. Em prisão. Isso me impressionou muito. E aí eu comecei a... Você consegue entender por que a gente gosta tanto de notícia? Eu adoro notícia. Meu Deus. E tem umas coisas... Isso faz mal pra gente, né? Isso faz muito mal. Faz muito mal. Eu parei de ver notícias e eu brigo com meu namorado porque ele gosta de ver o Jornal da Globo à noite. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero ver notícia. Porque o jornal te deixa ligar. Eu não consigo dormir assistindo no jornal. Não, eu fico ansioso. Eu falo, meu Deus, o mundo vai acabar. É, essa coisa ruim. A economia tá... É, meu, é, o dólar. É. Daí você viu uma rebelião, você achou... Eu lembro que isso foi no final do ano. Era final do ano, tipo, cabeça vazia, né? Eu tava lá só jogando videogame. E aí eu comecei a pensar que... Cabeça, muito bom esse detalhe. Cabeça, você não tem nada pra fazer, chega uma rebelião que toma conta da sua vida. Exatamente. Aí eu fiquei muito impressionado. E aí, olha só, o meu pensamento foi e se eu for preso? E eu passar por essa situação de estar lá e acontecer uma rebelião. Meu Deus. Eu entrei numa pira que durou, sei lá, uns seis meses de que eu iria ser preso. Que alguém... Desculpa. Imagina. Hoje eu conto essa história porque quando eu vejo de fora eu falo... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Qual a possibilidade de eu ser preso? Aí eu comecei a achar que alguém ia colocar drogas nas minhas coisas. Claro. Mas mesmo sem droga, eu sou tão ansiosa que acho que eu vou apitar no aeroporto. Eu tenho esse medo. Dá um friozinho pra putainha. Eu tenho certeza. Ou você tem esse medo também? Ai, isso é muito horrível. Sabe quando vem uma pessoa e é acusada injustamente? Só que eu fico com todas as reações de uma pessoa realmente acusada. Que tem... É isso. Eu tremo. Então daí eu já até falei pro meu psicólogo. Será que se um dia me acusarem injustamente que o meu corpo é um pouco desregulado, eu vou parecer que sou criminosa? Você sente isso? Sim. Ai, obrigada. Eu senti isso. Hoje o meu lugar de controle, né? Da emoção é... Qual a possibilidade disso acontecer, né? Você tem que racionalizar, né? Tem, tem. E quanto mais eu fui racionalizando, é mais fácil de voltar. Hoje eu falo Ai, nem pensa nisso. Tá. Porque eu lembro uma vez que eu passei num aeroporto e aí, justo quando você tá... Meu Deus. Meu Deus. Eu olhei o bolso 30... Abri minha mochila várias vezes e meu namorado, tipo... Meu, por que você tá abrindo sua mochila várias vezes? Tipo... Colocaram droga aqui. Eu tô verificando se alguém não colocou nada na minha mochila. Aí, passei... Eu viajava com uma mochila enorme que parecia um mochileiro, sabe? Aham. E falou assim, putz... Passaram a sempre me parar. Aham. Sempre me paravam pra verificar, pra... Aquela verificação de segurança. Aquela pessoa do aeroportos. É. Aí, bem nesse dia, eu falei, pronto, fodeu. É hoje que eu não volto pra casa, né? E eu lembro que esse dia foi quando eu tive o Basta. Que eu falei... Eu voltei pra casa e no caminho... Tipo, no táxi indo do aeroporto pra minha casa. Eu chorei muito porque eu falei assim, meu Deus, eu realmente acreditei que eu ia ser preso, que nunca mais ia voltar pra minha casa e que, tipo... Que na rebelião você não ia sobreviver. Exato. E que tinha alguma força, alguém querendo me prejudicar. Sim, tem essa da força também? É, porque tem isso de, tipo... De onde vem esse medo? Tipo, ninguém tá nem aí pra mim. Quando eu era criança, eu engoli uma moeda. Daí, quando a minha irmã nasceu, eu nunca contei isso aqui. E daí, anos da minha vida, eu achava que uma força divina me fazia colocar moedas na minha boca. Meu Deus! E isso! Então, eu ficava... Eu vi uma moeda, eu deixava ela muito longe porque isso ia vir alguma coisa. E daí, eu ia morrer, ia passar no Fantástico porque as crianças engolem moedas e vai pro pulmão e morre. Nossa! A gente não pode assistir essas coisas. Não pode. A gente é impressionável, né? Nossa, muito! E você falando isso do... Essa coisa do ser preso da fantasia, eu assisto muita série de TV. Aham! E adoro, tipo, coisa de investigação. Aham! E eu acho que essa referência, né, de, tipo... Tem sempre alguém sendo acusado... É... Sendo acusado injustamente, né? Aham! Quando eu entendi que vinha desse lugar de ter uma bagagem muito forte de histórias, assim, eu falo, meu, é isso. Tipo, vem de um lugar inconsciente que eu vejo muito esse tipo de história e parei. Aí eu diminui a quantidade de histórias. Porque eu falei, meu, talvez isso esteja me impressionando tanto, né? E, sei lá, eu amo How to Get Away with Murder, que eu não parei de assistir. Eu falava assim, é... Meu, as ideias que os roteiristas têm, né? Depois eu fiquei pensando, meu, que absurdo. Ninguém vai fazer isso na vida real. Tipo, isso aqui é muito fantasioso. Mas até a gente voltar, até entender, até estar nesse lugar hoje de olhar e rir disso tudo... Aham! Há um sofrimento. Há um sofrimento, porque é uma coisa que você entra na sua cabeça e pronto. E você realmente sente que você vai ser preso, que você vai viver uma rebelião e não vai sobreviver. É muito doido. É muito doido. E quando eu falo com a minha terapeuta hoje sobre isso, eu não sei de onde vieram essas... Por que que o ser preso me impressionou? Por que que o colocar a droga da minha mochila me impressionou? Tipo, de onde vem isso? E aí é... Eu fui tentando investigar, né? Que é a coisa de achar que a gente vai ter culpa, que eu tenho culpa de alguma coisa. E aí depois descobri que tipo, a minha criação foi muito evangélica, né? Ai, a minha católica. E vem tudo disso, de tipo, ah, se eu fazia alguma coisa que eu achava errado, meu inconsciente tentava me punição. Uma punição, tá. E aí, a minha ansiedade vem desse lugar de punição. Então, voltando, a criação evangélica, na sua infância você já era uma criança um pouco assustada demais? Porque eu era. Totalmente, totalmente. Eu pergunto pra minha mãe, você acha que eu era ansioso? Ela falou assim, você era criança ansiosa desde que eu peguei você. Tipo, no primeiro dia, era uma criança ansiosa. Você chorava demais? Era agressivo? Eu chorava demais. Mas depois, hoje em dia, ela acha que eu tinha... Eu tenho intolerância à lactose. E na época, a gente não tinha essa consciência toda. E ela achava também que tinha isso. Tipo, ela dava leite, porque ela não teve... Quando seca, né? O leite materno. E ela acha que também tinha isso, né? Tinha outras coisas. Ela foi mãe muito cedo, mas ela disse que sempre fui uma criança ansiosa. E eu acho que as pessoas ansiosas, isso faz parte da personalidade, né? Da pessoa. Até astral e tal. Sim. Tem uma vibe, né? Tem. Da ansiedade. Que eu acho que é uma coisa positiva. Eu acho, porque é um raciocínio muito rápido. Tem sempre uma resposta pronta. Eu gosto da minha ansiedade. Ela é minha amiga. Mas tem momentos que você vira pessoa que acha que vai... Que vai ser assaltada ou alguma coisa. Você já se pegou... Eu já me peguei fazendo isso, tipo, me punindo, punindo, provocando esse sentimento, sabe? Querendo sentir essas coisas. Mas eu não... Isso aqui eu... Eu nunca... Nem falei com o meu terapeuta, nem com nenhum profissional. Mas eu já... Já me peguei, tipo, pra sentir essas coisas. Pra ter emoção na vida. Nossa. Porque a gente precisa de emoção, né? Teve uma época que eu percebi isso pra... Eu falei isso pra minha terapeuta. Eu falei, eu acho que eu sou viciado nessa sensação. Tipo, porque quando... Parece que é inconsciente, eu acho. O corpo precisa de novo daquele estado. É. E aí, 300 mil pensamentos, né? Ramificados e tal. E hoje, o remédio me ajuda nisso. Tipo, eu não tenho momentos de ficar... Ficar ramificando demais. Uhum. Eu consigo voltar e é muito louco. Porque, meu, é uma coisa que eu entendi... Quando eu entendi que o remédio não era meu inimigo, e assim como a gente trata uma dor de cabeça com remédio, uma dor, a ansiedade precisa disso. Né? A gente precisa quebrar esse tabu, assim, do remédio. E quando falaram transtorno de ansiedade generalizada, você ficou apavorado? Porque generalizada parece uma coisa, assim, é um nome bem espetaculoso, né? Eu fiquei assustado, porque eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Quando eu comecei a ler, aí eu falo, isso é que eu senti a minha vida inteira. Eu sempre me sentia assim a vida inteira. Tem até aquela história da síndrome do impostor. Tipo, a vida com o meu pai foi muito volátil, né? Ah, e tem uma outra coisa que eu acredito. A gente tem a tendência a ser ansioso e algumas coisas na vida intensificam isso. O ambiente familiar, histórico, tudo. É. Meus pais separaram muito cedo, eu vivia mais com o meu pai e a vida do meu pai sempre foi inconstante. Tipo, mudar muito de cidade, mudar muito de casa. Ah, então você precisa mesmo da emoção, né? É. Então, quando eu percebi que era isso, eu falo, meu, isso sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca me senti seguro. Que aí vem o lugar da ansiedade. Tipo, era aquela sensação de tipo, tá, tá tudo bem agora, mas daqui a pouco vai virar um mundo de cabeça pra baixo. Sim, eu tenho isso. Eu não tenho mais, porque eu tento hoje... Você não projeta a daqui seis meses. Eu já chorei na terapia, não, no psiquiatra, que não tinha nada a ver. Porque eu tava tão feliz, porque eu amo meus animais, mas elas já estão ficando velhas, elas podem morrer. Daí eu me vi sofrendo por uma morte que não existe. É, que a gente nem sabe quando vai ter, né? É. É, hoje eu penso nisso. Se tem alguma coisa me angustiando, eu falo, meu, eu não tenho controle sobre isso. É, é sempre importante, né? É, quero, tipo, fica no presente, o que você tem controle hoje? Ah, se eu vou trabalhar, se eu vou escolher o caminho mais seguro, né? Se eu vou pegar um Uber pra voltar de um lugar. Bebeleão, super básico. super básico. E eu começo a colocar todas essas coisas racionais que diminuem todas essas possibilidades de acontecer alguma coisa. É, escrever, isso me ajuda muito. E aí o lance de pesquisar muito, porque é ansioso, tá sempre pesquisando, tipo, deu um medo. Meu Deus, essa doença aqui, eu comecei a ir atrás de dados. Tá. Qual a probabilidade de minha casa pegar fogo? Ah, você tem essa, você tem um dado, você tem um arquivo. Uma das coisas que eu entendi com a terapia é que o, é, eu sempre tento, pra me ficar calmo, eu faço coisas que me mantém seguro. por exemplo, é, em casa, eu botei um seguro em casa. É super baratinho. Sei lá, 10 reais, você paga um seguro. mas já te deixa tranquilo. É, tipo, ah, olha, isso aqui cobre se tiver um incêndio, se tiver, se acontecer qualquer coisa, você tem um seguro pra proteger a sua casa. É, são, e eu acho que isso vai de cada um. Eu fui entendendo coisas que me deixavam mais seguro. até o papel da espiritualidade, eu não falo religiosidade, porque eu acho que, né, religião, eu não acredito em religião, eu acredito nesse lado espiritual que cada um vai desenvolvendo de acordo com as suas referências ou não, né, com o que vê no mundo e tal. O que mantém seguro, o que te mantém seguro, ah, eu acredito nessa entidade que vai dar tudo certo. É uma ilusão, mas eu entendi que, tá bom, isso aqui, esse pensamento mágico que é o espiritual, me dá algum sentido. Então, vou me apegar a ele. E, tipo, se apegar a coisas que te deixam seguro, que me deixam seguro, é o que me ajuda a lidar com a ansiedade. Por exemplo, estar na minha casa, eu adoro ficar em casa. Eu também. E, quando eu entendi que ficar em casa era uma coisa que me fazia muito bem e que, às vezes, dava aquele sentimento assim, tipo, ai meu Deus, eu passei o final de semana todo em casa, devia estar na rua. Não decima, comprar um pão. É. Mas, então, mas tem uma convenção social que todas as pessoas, elas precisam sair, porque só, lá fora, é divertido. Explica pro pessoal que tá em casa, nesse momento, que gosta de ficar em casa, que gosta de ficar em casa, que tem o nosso bichinho. Pra que vocês de casa, gente? Não sai de casa. Você não quer sair, não sai de casa. É, mas você já se cobrou dessa convenção social que todo fim de semana você tem que estar numa balada diferente ou num churrasco ou alguma coisa. Em que momento da sua vida você falou assim, eu não preciso disso? A terapia me ajudou muito nisso e quando eu tava tentando descobrir isso, quais são as coisas que me fazem bem, né? Eu comecei a ver que eu sou jornalista, então naturalmente eu tenho que lidar com muita gente todos os dias e eu comecei a perceber que eu não sou extrovertido, eu sou introvertido. As pessoas sempre, quando eu falo isso, eu sou tímido. Tá louco? Do jeito que você é, você não é tímido. O que eu entendi era, eu sou extrovertido, isso é a minha profissão, mas eu preciso voltar pra minha concha pra recuperar as minhas energias. Então, se eu ficar indo de evento social pra evento social, eu vou pirar, isso vai sugar toda a minha energia, eu vou ficar ansioso. E aí eu falei, eu preciso de ficar na minha casa. Pelo menos um dia da semana ficar na minha casa. E tudo bem. E tudo bem. Esse é o meu processo de cura, sabe? de descanso. Ah, o que é descansar pra você? Eu já falei na terapia, meu terapeuta falou que tem gente que precisa de um período assim, de incubação, ficar um pouco guardado pra que, porque isso daqui, a gente como ansioso, eu no meu caso, eu acho assim, quando eu chego num ambiente muito social que exija muito da minha performance, não performance artística, mas digo performance social, me cansa. Eu tenho um tempo, um auge, um pico do legal, sou legal, não sei o quê. Depois eu falo, preciso sair daqui, porque é como se eu tivesse gastado toda a minha energia mesmo. E a gente é muito intenso, né? Então, se a gente se doa, um exemplo muito besta, um lugar que eu evito ir é karaokê, porque eu sei que se eu for no karaokê, eu vou ter que arrasar, mas isso me destrói fisicamente. E emocionalmente, porque eu tenho uma obrigação de querer ser o entretenimento, mas eu não tenho obrigação nenhuma, sabe? Então, se eu estou lá, eu tenho que ser, então eu não vou. E isso faz parte de autoconhecimento, que você fala, ó, se eu for, vai acontecer isso, eu não quero. E quem se prejudica, não as pessoas, as pessoas vão ficar felizes, porque eu vou ser engraçada, mas eu sei que dói em mim. E falar não para as pessoas que você ama, que gostam, pessoas que gostam de você, é bem difícil. O que eu percebo muito das pessoas que eu converso aqui, e agora que as pessoas me chamam para conversar mais disso, é que há uma cobrança da gente querer agradar todo mundo. Eu já não estou mais nessa fase, tipo, já me permito não fazer as coisas que eu não gosto, mas todo mundo tem uma, tem, tem uma, uma carga, assim, de, tipo, preciso, porque não sei o que, tem que fazer. E é cruel, né? As relações são cruéis. É, isso é muito cruel, e isso é uma coisa que eu também desconstruí, aprendi a desconstruir. Tipo, amigo é aquele que vai entender quando você fala assim, não tô afim, amigo. Às vezes, sem explicar nada. Meu, não tô afim, e a pessoa que vai acreditar que você não tá sendo uma pessoa péssima com ela. É, sim. Tipo, você tá precisando do seu tempo, do seu espaço. Obviamente, tem alguns protocolos sociais que a gente tem que cumprir. Claro, a gente tem também, a gente tem que fazer, lógico, não é? Também não tá nesse nível. Mas, é, as pessoas, elas ainda, e isso me deixa triste, porque eu achava, como eu já tô assim, eu achava que todo mundo já não se importava. Mas, é uma coisa muito assim, que as pessoas têm que, têm que viver muito pro outro, e tem sempre que tá, e falar não é muito importante pra você, e pro outro também. É, exatamente. Uma coisa que, essa coisa do, é ruim dizer não, vem de um pensamento cristão, de que você tem que se anular, e dar pro outro, né? E dar pro outro. Eu discordo. Eu acho que, se você não tá bem, como que você pode dar? Né? Aquela história da máscara. E quem falou que tá bem, é estar no Instagram sorrindo. É. Eu posto só na minha casa, sem postar nada, há três dias, e tô feliz. Exato, ou fazendo, sei lá, eu adoro cozinhar. Cozinhar é uma coisa que me ajuda a ficar ansioso, ou menos ansioso. É, então, às vezes eu falo, eu quero só cozinhar. Hoje eu só quero cozinhar, não quero ver ninguém. Mas é terapia, né? É, é terapia. E eu sempre falo, quando alguém me pergunta assim, ah, o que você faz pra ficar menos ansioso? Eu falo, meu, autoconhecimento foi o que mais me ajudou. Porque aí eu sei que, uma determinada situação, não vai me fazer bem, então eu não, não me coloco nessa situação. É, encontros sociais, festas que eu não tô a fim de ir. uma coisa recente foi um casamento que eu não queria ir, de família. E aí eu fiquei me cobrando, porque tipo, não, meu, é um casamento de família, vai ficar feio se você não for. E aí eu falei, sabe de uma coisa? O que que meu coração tá dizendo? Não, eu não vou. Porque você não nasce com você, né? É. A minha família inteira me odiou, tipo, várias pessoas, tipo, você tá errado, você também tem que fazer um esforço. Eu falo, tudo bem. Eu entendo o papel social que esperam de mim, mas eu já me, não é, não vem do lugar do tipo, eu não me importo mais. Mas neste momento, eu não estava disposto a ir, nesse evento de família. E aquele evento de família, que tipo, a família do meu pai é toda evangélica, por exemplo. Vão ficar perguntando como é que eu tô. E o meu processo de aceitar a minha homossexualidade também foi muito traumático. Ali dentro, tipo, eu não devo satisfação pra ninguém. E não quero. Claro. Eu lembro que, na minha terapia, quando eu falei sobre isso, eu falei assim, meu, se aquele espaço nunca me trouxe amor, por exemplo, eu nunca me senti seguro e protegido, por que que, depois que eu fui, passei toda a minha trajetória sozinho, descobri, me fortaleci em outros espaços, eu tenho que voltar pra ali com todo o amor que eu deveria ter como Jesus Cristo? Retribuindo. Tipo, não. Eu não vou dar amor onde não me deram amor, sabe? Eu vou simbora, vou pra onde tem. Porque também tem essa convenção social que a família é amor, os pais são a base de tudo. são muitas coisas que a gente precisa... Desconstruir, né? Desconstruir. Você tá com o mesmo terapeuta desde sempre? Você teve sorte? Desde sempre. Eu gostei muito da minha terapeuta e eu confesso que eu nunca pensei em mudar. Você sabe a linha? É freudiana. Tanto que eu falo muito dos sonhos, sonhos que eu tenho e tal. Ah, é? Isso é muito legal. Eu nunca mudei porque... E hoje eu tenho preguiça de pensar em mudar. Tem que falar tudo, né? Começar tudo de novo. Imagina, começar tudo de novo, da sua infância, as coisas todas que você passou. E o que mais? Quando eu cheguei na terapia, tinham coisas que eu achava que estavam bem resolvidas e que não estavam e que foi lá cutucando, né? A gente vai cutucando naquelas dores e que hoje eu falo meu Deus, eu não quero voltar nisso, não. Mas daí, eu também não gosto dessa parte da terapia, não. Admito. Mas, é... Você chegou a cutucar na parte ruim aquela terapia que você não tá afim de ir porque você sabe que você vai sair pior? Sim, sabe? Eu ia o... Aquele masoquista, né? Bem virginiano. Eu ia porque eu falava... Quando eu via que eu tava entendendo algumas coisas, alguns mecanismos, eu falava... Eu preciso disso. Eu sofria, mas depois eu ficava aliviado porque eu entendi. Tá. Né? Tipo, não era mais um desconhecido, não era mais uma emoção que eu não sabia de onde vinha. Quando você vai dando nomes aos bois, eu gosto de falar isso, é... Sabe de onde vem, sei lá, por exemplo, quanto as relações com os pais geram muitos traumas, né? É... É... Eu entendi isso de tipo, meu, foi a relação instável do meu pai, a vida dele, de mudar e tal, que sempre me deu essa sensação de insegurança, de instabilidade. Tô apavorado sempre. É, de tipo, meu Deus, não vai ter nada, tipo, nada vai durar. Quando eu passei a ter mais controle sobre a minha vida, no sentido de, eu pago as minhas contas, eu tenho... Tipo, tô fazendo as minhas escolhas de carreira, de vida, você parar pra ver que, não, agora depende só de mim. se a gente era meu pai que tomava as decisões e me arrastava pra onde ele tinha que ir, hoje sou eu que tomo essas decisões. Então, se eu não entendesse que era isso que me fazia ansioso em determinadas situações, eu nunca ia conseguir entender que, beleza, essa força tá em mim agora. Tipo, esse alicerce tá em mim. E leva tempo, né? Leva tempo porque, tipo, meu Deus, sei lá, eu vou pra quase cinco anos de terapia e eu faço semanalmente. Eu falo, gente, melhor dinheiro, melhor dinheiro investido. Porque é uma coisa que me ajuda não só na parte da ansiedade, mas a entender coisas que aconteceram na vida, né? Tipo, ah, uma coisa no trabalho ou uma coisa com um amigo. Ou o seu comportamento por alguma situação. É. Eu acho que, pra mim, no meu caso de transtorno de ansiedade generalizada, a terapia é o principal. Até mais do que o remédio, entendo. Você falou que tem quatro anos de terapia. Ela ficava falando, você já... Ela ficava abrindo uma janelinha do medicamento? Não. Não? Não. Ela sempre foi muito... Ela falava, olha, eu acho que é bom, seria bom você tomar um medicamento. Ou quando você descobriu lá da bolinha na mão, ela já cogitava que era emocional ou não? Não. Não. Depois que ela falou assim, em algum momento ela disse, eu acho que você pode ser emocional. Eu falo, não, imagina. Eu já tratei de tantas formas. E depois, ela falou, era emocional. Eu tinha uma suspeita, ela tinha uma suspeita, mas ela não tinha... Como não é a especialidade dela, de alergia. Eu achava que era uma alergia. Eu sempre falava, é uma alergia, é uma alergia. E não era. Era totalmente emocional. Mas ela nunca insistiu no remédio. E ela sempre trouxe alternativas. Assim, ah, eu acho que você devia tentar o Mindfulness. E você vai no Mindfulness? Sim. Sim. Tem um aplicativo que eu amo chamado Headspace. Ah, sim. Eu amo. Eu não consigo fazer meditação silenciosa, nem. Aquelas guiadas você vai. É, guiada. Pra mim é guiada. E muita coisa eu aprendi de controlar a respiração, técnicas pra você ficar mais calmo com esse aplicativo, com coisas de meditação. A respiração... Se eu voltasse no tempo e falasse pra mim, eu... Tipo, a Amanda, sei lá, quando eu fui diagnosticada com 16 anos, falava, meu, faça exercício e preste atenção em como você respira. Porque a gente respira muito curto e não chega no cérebro. Quando você tá nesse processo de ansiedade, você tá ofegante, você tá procurando o... Falta, né? Falta ar, falta tudo. Você também tem gatinhos. Pra mim, é muito terapêutico a questão do bicho. Pra você também? Muito, muito. E tem... Sabe aquele lance do gato? Donos de gato vão saber do que eu tô falando. Quando você chegar mal em casa e tem dias que eu chego, o gato tá lá no lado dele, no canto dele, só olha pra mim e volta a dormir. eu falo, seus pilantra, né? Eu tô aqui querendo... Me ama! Sofre comigo! Aí tem dias que eu tô, tipo, sei lá, cheguei triste, eu cheguei muito cansado ou pensando em alguma coisa. É... Eu tenho a maloqueira e o Fred. A maloqueira é a gata que, tipo, ela vem e senta no meu peito. Não importa onde eu esteja e fica. Eu acho esse comportamento muito louco porque quando ela faz isso, é... É como se isso chamasse... Me chama pro presente, assim, meu, ela quer minha atenção e esse ser aqui precisa da minha atenção. Meu, isso me deixa tão mais calmo porque eu falo, meu, nada disso importa. Tipo, nada dessas preocupações importa porque, tipo, esse serzinho aqui que vive, depende totalmente de mim, quer minha atenção. É muito terapêutico. Aff, Maria, quantas vezes eu não fico olhando e eu falo, ai, meu Deus, eu te amo tanto. Às vezes eu me vejo apaixonada, perdidamente apaixonada. Eu tive um dia que eu percebi que eu era apaixonada por uma gata minha. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu amo, sabe? Porque é uma coisa muito... Eu não sei, eu não sei o que é, deve ser uma brisa, mas é uma troca muito legal. Eu não sei se ela me ama tanto do jeito que eu amo, mas eu prefiro acreditar, né? Ama, ela ama, ama. Ama, né? É muito bom e você já, teve alguma depressão porque ansiedade e depressão vandam juntos. Sim, quando, quando, no começo, eu tinha, o diagnóstico, meu diagnóstico era, ai, eu não lembro exatamente, era TAG com um pouco de transtorno depressivo, né? Mas isso não é tão forte em mim. Dá mais sintomas de depressão quando eu tô nas crises, porque aí eu não quero fazer nada, né? Sim. No meio da crise, de uma crise de ansiedade, eu não consigo fazer nada. Não consigo dormir, não consigo comer. Eu lembro que nessa última crise que eu tive no ano passado, eu emagreci oito quilos e eu não percebi porque eu não sentia fome. Eu tava tanto na ansiedade, na ansiedade, eu não sentia fome. Foi essa do presídio? Não, não. Foi a da alergia na mão, né? Tá. Eu pirei nas alergias. Quando você decidiu, vou pro medicamento. Exato. E aí eu senti o quanto isso afetava meu corpo, né? Então, quando eu tô na crise, aí eu tenho sintomas de depressão porque eu não quero sair de casa, não quero, é... Acho que nunca vai mudar, né? Que a vida nunca vai mudar, nunca vai acabar daquilo. Pensamentos horríveis, pensamentos ruins. É, um monte de pensamentos. Tipo, ai meu Deus, por que isso acontece comigo, né? Aquela coisa de, por que não podia ser normal, né? Aham. E... Então, hoje o meu tratamento de ansiedade é pra não chegar no fundo do poço. Sim. Né? Que é o pico. É, que é o pico. E aí o psiquiatra me dá um remédio que é antidepressivo justamente pra isso. Ele falou, no meu caso, é mais ansiedade do que depressão, mas o remédio trata as duas coisas. Uhum. É, então, pra mim é mais... Eu tô mais eufórico do que, tipo, pra baixo. Pra down. É. E eu entendi que eu preciso... Essa coisa do entender meu tempo, do meu tempo de ficar em casa, meu namorado é a pessoa que quer sair toda hora, né? Ele é de aquário? Ele é geminiano. Tem um fogo no rabo, eu falo, né? Eu falo, né? Meu Deus, fica em casa, vamos fazer... Vamos ficar em casa. Hoje, ele entende que eu falo... Quando eu falo pra ele assim, olha, eu preciso ficar em casa. Ele entende que é o meu processo de... E eu posso... Não posso... Não preciso fazer nada. Eu só quero ficar em casa. Isso recupera minhas energias, que é tipo, eu quero ficar sozinho, assistir seriado, jogar videogame. Engraçado, jogar videogame é uma coisa que eu redescobri muito tem uns dois anos. Mas é louco, porque se eu jogo videogame eu vou ficar apavorada, porque eu vou viver aquilo. Você consegue desligar do mundo? Totalmente. Eu comprei o Nintendo Switch, né? Quando lançaram, quando lançou, e eu falei, ah, quero experimentar. Alguns jogos, eu sempre gostei da Nintendo e falei, vou experimentar. E aí, uma coisa que eu percebi é que os jogos, eles me deixam no presente. Assim, eu tô tão envolvido naquela história, naquele mundo, e é um entretenimento que exige que você esteja presente mesmo, tomando ações, prestando atenção no jogo, prestando morrer. todas aquelas regras me deixam muito concentrado. E quando uma atividade, por exemplo, eu percebi que eu, que eu, que alguma coisa foi boa pra mim quando, no jogo, eu fiquei, sei lá, quatro, cinco horas jogando direto sem perceber o tempo passar. Isso pro ansioso é tipo, um oásis. E eu comecei a explorar mais isso. Hoje, quando eu tô muito ansioso, eu vou jogar videogame. E aí, tipo, é claro, eu não gosto de jogo de luta, jogo que tem muita violência. Por isso que eu amo a Nintendo, os joguinhos bonitinhos e tal. Fofinhos. E aí, eu esqueço do mundo, vivo, vivo a gente naquele mundo, sabe? Legal. Então, gente, GTA não é uma boa opção, porque daí lembra do presídio, essa história do presídio me impactou. Eu pedi pro pessoal fazer umas perguntas aqui e tem algumas. Vamos às perguntas. Aí, vamos às perguntas. O Francisco fala, queria que todos me entendessem se o peso fosse menor e não teria que fingir que está tudo bem. É aquilo, a gente tem que fingir, a gente tem que ir na festa, porque a família diz que é legal. Nesse caso, é autoconhecimento, né? É autoconhecimento. O que eu penso hoje, eu já fui uma pessoa muito preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. Aham. Né? E como virginiano, também tem essa coisa do perfeccionismo, o que eu resolvi fazer, o que eu entendi é, eu não vou agradar todo mundo, né? Da mesma forma. Mas isso é terapia, né? Isso é terapia? Isso é terapia. Sua terapeuta é muito boa, sua terapeuta é muito boa, parabéns. É, você desconstrói essa imagem de que você precisa agradar todo mundo. É claro, nem sempre é fácil você falar, poxa, eu fui ruim com aquela pessoa. Mas você fala, meu, não dá pra abraçar o mundo. Hoje, eu sempre penso nisso. Eu vou amar quem eu posso amar e quem não deu, paciência. Ó, como identificar como estamos com o TAG? Sinto que, às vezes, nem sei qual o exato motivo por estar ansiosa. Quando começou e quando ele pode passar. Quem pergunta foi a Camilinha. Camilinha, eu acho que é isso. Quando você tá, vai, o transtorno de ansiedade generalizada é quando uma ansiedade, vamos lá, você sair na rua, você passar numa rua escura e ficar tensa é a ansiedade, tipo, dizendo, tem um perigo, fuja daqui. A ansiedade generalizada é quando os perigos surgem quando você tá numa situação totalmente segura. Você tá lá na sua casa e você acha que vai invadir alguém, vai cair um avião e são coisas totalmente fantasiosas, fora da realidade, né? Que não tem chance alguma de acontecer. Quando você fez um arquivo de probabilidades, né? Exato. Quando a pessoa ser presa por engano. Tipo, qual a probabilidade de um apartamento incendiar, Ah, qual a probabilidade, né? Essas coisas. E depois, isso é tag, né? É a... Sai totalmente do... Uma psiquiatra me disse uma vez que a ansiedade é um tsunami de que um... É um alerta de tsunami que tá disparado, mas nunca chega a onda. E você tá aqui, ó, esperando morrer. É, exatamente isso. E esse lance do não saber quando começou e quando terminou, é também, quando a ansiedade tá descontrolada. Várias vezes falava... Como é que eu cheguei nesse ponto? É, o que que tá acontecendo? Não entendi. A terapia me ajudou muito a entender. Quando eu me sinto ansioso, eu paro. É, se eu puder parar naquele momento e falo, peraí, o que que eu... O que que eu tô ansioso mesmo? Tento voltar o que eu tava fazendo ou o que eu pensei ou o que eu li. Daí você ri. É, aí eu falo, ah, é isso, né? Mas daí você ri, já você ri, né? Eu ri. Bem resolvido. Ó, aqui tem um depoimento forte. Ontem tive uma crise. Peguei minha moto de madrugada e saí em direção a outra cidade com a intenção de jogar a moto em frente de uma carreta. Pilotando a moto e chorando. Acabei parando em um posto de combustível, fui ao banheiro, lavei o rosto, sentei um pouco e fumei um cigarro. Depois de alguns minutos, decidi ir embora. Guilherme, é... Eu não sei se você se trata, se você faz algum tipo de terapia, mas... Começa a prestar atenção no que você faz. Eu já fiz coisas parecidas e sei que um momento desse é um momento totalmente de desespero e de pedir ajuda também. Então, eu espero que você peça ajuda pra alguém que esteja perto de você e que depois você mande uma mensagem legal, né? É verdade. Eu gosto de dizer pra quem não é ansioso e quem é familiar ou amigo de quem é ansioso, que um pedido de ajuda é muito difícil da pessoa que sofre, né? Porque a gente sempre acha que não vai ser compreendido. E uma coisa que eu sempre... Hoje, meu namorado entende isso. Quando ele falava assim, meu, mas tá tudo bem. Eu não entendo porque você tá se sentindo assim e tá tudo bem. Você tem casa, roupa... Ai, tem duas pernas. Tem essa. Eu falo, meu, não fala isso. É pior. Sim! Isso das duas pernas me doía muito. Eu falava, meu Deus, eu não queria ter perna. Eu queria estar sorrindo. Só de dizer... Sei lá, a pessoa pode dizer assim, tá bom. O que você precisar de mim, eu tô aqui. É! Isso não é mais... Você falar e não esperar um julgamento. Sei lá, beleza, você pegou a moto e saiu andando. Uma pessoa razoável, ela não tem que falar por que, seu idiota? Não, tá feito. Beleza, cara. Tá, o que a gente pode fazer agora, né? Vamos tomar um sorvete. Coisas muito simples. É, é isso. Tipo, tentar tirar a pessoa daquele momento, sabe? Distrair. É, saio disso e vamos pra realidade. Oi, Amanda. Gostaria de saber se existe uma linha onde ter ansiedade é saudável. Desculpa a ignorância, mas se trata de uma dúvida que eu tenho, estou aprendendo muito toda semana com podcast. Hum, essa é boa. É, eu acho que é que a gente não é profissional, mas pela minha vivência, por exemplo, amanhã vai ter alguma coisa super importante. É, é normal você ficar um pouco aflito, etc., não dormir, mas, por exemplo, não tem nada que vá mudar a sua rotina, alguma coisa que não está no seu controle e que o seu corpo acaba disparando sensações físicas que não eram para acontecer. Eu acho que é preocupante, mas é normal se você estiver, sei lá, você vai para a Disney amanhã, é normal você ficar sem sono, né? Totalmente! Eu gosto de dizer que a ansiedade, quando eu aceitei que ela vai ficar lá, porque primeiro, o primeiro, a primeira expectativa é eu vou curar a ansiedade. E que ainda mais quando você dá amanhã médio, você percebe, né? Muda a mente. Pra mim, assim, a ansiedade vai estar sempre lá e eu tenho que aceitar como parte de mim. Quando eu aceitei isso, mudou muito a perspectiva, porque, ah, então tá bom, eu vou ter que lidar com ela, essa moça aqui que tá dentro. Ela vai junto, né? Vai junto comigo. Porque ela tá junto de você desde criança. Porque foi isso, né? A sua condição. Seu pai mudava muito de casa, né? Então você sempre teve medo, família evangélica. E, sei lá, eu acho que muita gente que vem aqui e fala de religião, etc. Eu não tenho religião hoje em dia, mas eu fui de uma família católica. Eu acho que a gente não pode culpar nada, porque eu acho que veio o Ariel Nobre aqui, ele é um menino trans, ele é de família evangélica e ele trouxe um puto ensinamento do que a igreja evangélica tem de comunidade, o senso de comunidade, que ele acha que no meio dele ainda não existe. Então a gente tem coisas boas também, a gente não pode demonizar a comunidade evangélica, a comunidade católica ou pais que, mães tóxicas, pais que não estão preparados para ter filho, sabe? Não é para culpar, culpabilizar nada. Eu acho que muito das suas coisas maravilhosas são dessa condição também, porque, cara, as pessoas ansiosas têm um raciocínio muito rápido e eu acho isso lindo. Eu digo que ansiedade é a minha força criativa, sabe? É o que me tira para pensar, para criar coisas e é o jeito de ver o mundo, né? É, como fazer com que outras pessoas entendam que a ansiedade não é frescura, drama, e sim uma doença que precisa se tratar? É, e como fazer para ajudar pessoas com tag em momentos de crise? Primeira coisa, é, se você quer realmente ajudar alguém, não fale que é drama, nem... Nunca? Nunca, não fale que ela tem duas pernas e que tem que ir lavar um tanque de roupa suja. Primeiro, não julga. Só Deus pode julgar. Eu acho que para as pessoas aprenderem, pela minha experiência, o que eu vejo é assim, as pessoas, elas até querem te ajudar, tudo que elas falam é para ajudar, mas eu acho que elas precisam aprender mais do que quem sofre. E quem sofre também tem que ter muita paciência, porque vai ouvir conselho bosta. Vai. Mas eu acho uma coisa muito importante, é nunca fingir que está tudo bem. Eu acho horrível. Eu acho horrível que quando você está... você tem que parecer que está tudo bem, eu acho que se você está desabando, mostra. Daí, se o seu ente querido, seu colega de trabalho não sabe lidar com isso, daí é uma outra história. Mas eu acho que mostrar é um jeito de pedir ajuda e de quem sabe ser ajudado. Eu acho que falar sobre a ansiedade e o quanto não é uma coisa tão ruim assim, né? Tipo, o quanto ela está presente. Isso ajuda muito as pessoas a... Eu gosto de falar naturalizar, porque é isso. As pessoas ansiosas estão em todos os lugares, às vezes a gente nem sabe que é ansioso, mas falar sobre isso você começa a sentir um senso de comunidade, né? Claro, você falou várias coisas aqui como identificar, eu falei, eu tenho isso, sabe? E é bom a gente sentir que está junto, né? E que não é anormal. Tipo, eu acho que isso é muito... Ai, beleza, é normal sentir isso. É, você também tem isso? Ah, então que bom. Não é que a gente quer o mal dos outros, mas a gente quer se sentir junto, né? E eu acho que como essas coisas que a gente lida são coisas que envergonham ou envergonhavam, parece que a gente sempre está sozinho. Mas eu acho que na verdade não é. Hoje eu falo abertamente sobre a minha ansiedade e se vier falar alguma coisa eu vou dar voadora também. Ah, é? Eu mando tomar no cu. É, tipo, meu, o que você sabe sobre a minha vida, sabe? E esse empoderamento faz com que as pessoas vejam de outro jeito. Tipo, claro, vai ter sempre alguém que vai te olhar como, ah, você é doente. Primeira coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa ansiosa, você não é doente. Tipo, isso faz parte de você e... É uma característica, igual a pessoa que tem diabetes. É, exato. Exatamente. Aqui tem uma outra, um depoimento gigante aqui da Jack. Não tem o Twitter, vou perguntar por aqui. Meu corpo sempre deu sinais da minha ansiedade até o final de janeiro que eu tive uma crise muito forte. Com essa crise senti como se tivesse perdido o propósito da minha vida. Parei de planejar metas, me senti um fracasso e super confusa porque não me reconhecia. Comecei a fazer terapia desde março e a tomar medicamentos homeopáticos. Meu sonho é que funciona. Comigo não funciona também. Né? Bolinha de açúcar, né? Meu sonho. Sinto que melhorei um pouco. Pelo menos os sintomas diminuíram. Coração acelerado, choros, angústias, insônia. Mas ainda não voltei a ter alegria na vida. Não consigo sorrir de verdade e fico com receio de qualquer momento que possa voltar a ter crise. Vivo sem expectativas. É normal ficar desconfiada assim? Uma vez desencadeada a crise, mesmo após tratamento, voltarei a ser a mesma pessoa que antes ou fica resquícios? Eu acho que você poderia pensar na possibilidade de fazer um tratamento medicamentoso também com a terapia. mas eu tenho ansiedade de depressão, já tive algumas depressões na vida, tenho uma ansiedade constante também e a gente, quando tem alguma crise, a gente vai estar mais suscetível a ter novamente ao longo da vida. Mas isso não é um problema, porque a partir do momento que você já começou o tratamento, já fez o tratamento, aquele processo doloroso da primeira vez não vai ser igual, porque você não vai esperar que aquilo aconteça, tudo que você fique, sei lá, no quarto, jogada, naquele estágio mais agudo. Você já vai ter, vai perceber os sinais em você com a terapia e com o seu autoconhecimento, fala, ó, já estou com um pensamento estranho, é melhor eu procurar ajuda, etc. Então, é importante você não se negligenciar, né? Porque isso é auto-sabotagem, né, que fala. Porque você vai esperar que aconteça tudo aquilo, sendo que você sabe que o caminho pode ser mais feliz e eu acho que se você ainda não sentiu que esse, a sua crise diminuiu, mas você ainda está tristonha, começa a pensar em outras formas de tratamento também, né, porque qual é o problema, sabe? Não podemos demonizar também. É, eu acho que ela falou de será que eu vou voltar ao que era antes? Não. E não é, tipo, uma coisa negativa, é tipo, não, depois que você sentiu tudo isso e que você entendeu que, né, faz parte de você, isso te transforma. Claro. Muda o seu olhar sobre o mundo. Antes você não sabia o que era aquilo, agora você sabe. Você não tinha passado por isso. Boa. E eu gosto de dizer que eu sei que eu vou passar por outras crises, mas eu sei que eu vou estar mais preparado pra elas, né? E eu não penso nisso mais. Já passei por essa situação que ela passa, eu acho que é normal quando a gente está no começo do tratamento mesmo. O que eu recomendaria é procurar coisas que te fazem bem, sei lá, é jogar videogame, é fazer um esporte. a coisa mais inútil que você achar, sei lá, adotar gatos ou fazer trabalho voluntário. Alguma coisa que te dê um propósito que o sistema não veja como valioso, tipo, que não gera dinheiro, não gera renda, mas que pra você tem valores. Isso é muito poderoso, né? Eu lembro, tem uma coisa que eu, um exercício que eu fiz uma vez de, é, tava estudando alguma coisa sobre finanças e aí me deu um estalo de que tipo, meu, sem mim, vamos lá, eu trabalhei e ganhei um dinheiro. Eu vou precisar pagar o aluguel, comer de alguém pra limpar a minha casa, tipo, a partir de mim e dessa energia, a vida de muitas pessoas muda. Claro, do sistema, sim! E tudo isso precisa pra girar, vai, a minha comunidade, a minha micro comunidade, os meus amigos, tipo, aí, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Que massa! E isso até me arrepia porque eu sempre penso nisso, de tipo, meu, dinheiro é uma energia que tem que fluir. Então, sei lá, ah, eu quero comer uma comida legal. Eu vou comprar essa comida e vai ajudar alguém. Sim, claro. Ah, eu vou, sei lá, cuidar do gato, eu vou, sei lá, ouvir um amigo conversar, né? Tipo, você tá ajudando e essa energia flui. Isso me ajuda muito nos momentos de, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Animal, melhor dica, amei. Isso me ajuda muito. De verdade, nunca pensei. Animal, muito legal. Sobre TAG, existem técnicas que não exigem muita concentração, não consigo me concentrar para aliviar a ansiedade. quando estou em crise muito forte, preciso me cobrir inteiro, ficar no escuro e me abraçar até passar. Mas, às vezes, não estou em um local em que possa fazer isso. Se tiver algo que possa ser feito para me ajudar nesse momento, eu ficaria bem aliviado em saber. Olha, eu me identifiquei muito com você, Rafa, que eu tenho isso. Quando eu me sinto muito desprotegida, eu coloco muito travesseiro na minha cabeça. e eu não consigo entender a lógica, mas é uma coisa que eu preciso muito, tipo, me salvar daquele mundo. E é a primeira vez que eu vejo alguém falando alguma coisa parecida. Meditação, tem, do aplicativo, tem umas muito curtas, assim. Eu já consegui meditar numa meditação longa, acho que de uma hora, e eu nunca achei que eu fosse capaz. Sei lá, tira o pensamento negativo e se joga. eu também não sou a melhor, a pessoa mais concentrada no mundo. Uma vez, também já falei aqui, eu fiz yoga um tempo e eu sempre muito negativo. A professora fazia isso, eu falava, não vou conseguir. Daí ela falou, para, tira esse não, olha essa negatividade. Daí eu falei, nossa, que coisa hippie, né? Mas depois eu percebi que eu começava muitas frases falando, eu não consigo, nananá. Isso é um exercício bobo que você consegue mudar. Então hoje eu faço, eu tento não começar frases com, não consigo. Daí eu acho que ajuda. Não que eu tenha virado buda, mas... É um jeito de hackear o seu próprio pensamento, né? Sim. O que me ajuda, eu ia falar para ele, alguma coisa que você pode fazer que não demanda muito esforço é, vamos lá, né? Correr, fazer qualquer exercício físico. É uma coisa que não demanda, demanda um pensamento elaborado, simplesmente você faz. Quando eu estou muito ansioso, às vezes eu falo, eu vou correr numa esteira, né? Eu vou andar. Tipo, o exercício traz esse benefício, né? Que você coloca essa energia para uma outra coisa. Porque, por exemplo, você vai precisar se concentrar mais na sua respiração. Um dos exercícios de meditação desse aplicativo, o Headspace, é prestar atenção nos seus movimentos físicos. Prestar atenção no físico. Tipo, tem um exercício que é muito legal para a ansiedade, que ele fala, comece a perceber quando você levanta, quais são os músculos que mexem? O que você sente quando você senta? Qual é a parte do seu corpo que está tocando aonde? Sensações, tipo, frio, calor, barulho. Prestar atenção em coisas que estão ali, físicas, te tiram do pensamento. Isso me ajuda muito. E é uma coisa que eu falei, o quê? Isso aqui não funciona. Quando eu comecei a fazer... É, porque a gente fez uma balela. É. Ou, para mim, comer funciona. Ah, e também, quando eu estou com uma crise, ou eu me cubro, ou eu como copiosamente, mas isso aí eu acho que tem a ver com compulsão. Não é muito saudável, mas também não sou, não sou também a pessoa mais correta para dar conselho. Ó, a última pergunta aqui, que é o do Kaique. Tem um amigo que foi diagnosticado com isso, após uns dois meses, várias crises, pouquíssimas horas de sono. Preocupado com a faculdade e a falta de grana em casa. Ele leva tudo numa boa, sabe? Não teve uma negação. Procurou ajuda médica por conta própria, conversa abertamente sobre o assunto e realmente não parece estar na bad. pareceu até demais, até mais feliz agora que tem os remédios em mão e tudo mais. Acontece que ele já relatou para mim que a namorada dele não toca no assunto com ele. Não sabe o que dizer para ela. Parece que ele não tem essa síndrome. De todo o rolê, acho que isso que é o que magoa ele na verdade. Cá entre nós. Eu tento não vacilar com ele, mas me sinto um pouco como a namorada dele. Não sei o que falar, não sei o que fazer. Perguntas podem ser um gatilho para ele, mas tenho medo de não perguntar nada e fazer com que ele se sinta sozinho nessa. Você tem alguma dica para quem vive em torno de alguém com tag? Tem alguma forma de mostrar para o amigo que a gente se importa com a vida dele sem fazer o caminho dele parecer pior? Obrigada pelo trampo, Amanda. Você é demais. Obrigada. Essa é bem legal. É, o começo, não sei, a leitura que você tem dele no começo parece que ele está bem resolvido. Parece que vocês estão com muita nove horas em cima do menino. Se ele trata bem, tão bem com o problema, esse é o momento onde vocês dialogarem, porque ele tem tudo. Ele tem os remédios, ele tem a terapia e vocês querem apoiá-lo. Eu acho que apoiá-lo é simplesmente perguntando como eu posso te apoiar. Exato. Eu queria falar, tipo, como que eu posso te ajudar? Ah, é simples, né? É, e também não trata o problema assim também, meu Deus, não quero não quero tocar no assunto. Parece que ele é uma pessoa que está aberta e quer tocar no assunto, né? Então, se ele quer, eu acho que está muito fácil para vocês. Eu acho que ninguém que está sofrendo de, vai, tem ansiedade quer ficar sozinho, né? Quer... Claro, porque a gente quer gritar, né? É, eu perguntaria, tipo, olha, estou interessado em ser mais útil para você, tipo, o que eu posso fazer para te ajudar? Ou quais são as coisas que eu poderia evitar para não te, sei lá, quais são os seus gatilhos? Ó, me vendo, sendo esse cara, eu pensaria, se eu percebesse que você e a namorada dele estão cochichando e fazendo uma conversa, um complôzinho contra mim, eu já entraria em parafuso. Porque falava, poxa, eles estão combinando o voto aqui na casa e eu, sabe? É, sendo que a questão é o cara. Então, eu acho que você e a namorada dele tem que se mostrar solísticos e sem, sem nenhum preconceito. E se ele falar, meu, estou com medo de uma rebelião que eu vou ser preso e não sei o quê e vou achar droga, você vai ter que fazer um, vai, tipo, segurar o riso e falar, isso não vai acontecer. Meu, mas isso é muito verdade. Quando eu estava no auge dessa crise, eu falei para o meu namorado, né? Eu falei, meu, eu preciso conversar com você. Eu, está acontecendo isso. Eu estou achando que eu vou ser preso, contei toda a história para ele. Primeiro, ele riu e é ótimo, né? Porque eu falei, ele falou assim, meu, foi super empático, isso não vai acontecer. Foi super fofo, mas só o processo de contar para ele já me acalmou. Você já verbaliza e você vê aquele absurdo, né? Exato, exatamente isso. Se você fala em voz alta, você fala assim, isso não faz o menor sentido. É, e eu acho que esse é o Freud acredita nisso, que quando você verbaliza, você destrói, né? Você destrói aquilo, você, como que, elabora aquele pensamento, aquele sentimento. Tem uma coisa que o Freud fala muito, que é assim, você pode matar alguém quando você está com raiva de alguém. Você pode matar alguém através da fala. quando você fala, você fala, ai, aquele filha da puta, né? Quero matar ele. Tipo, simbolicamente, você já matou aquela pessoa, aquela raiva que você tem, uma frustração. Que é just... Quem parte para o físico, a pessoa que assassina o outro, é porque não botou isso para fora. Então, por isso tem a psicanálise e o falar sobre. Porque é uma forma de materializar uma coisa que não está clara na sua cabeça. Então, às vezes, eu estou muito ansioso, eu converso comigo, tipo, por que você está ansioso? Em voz alta mesmo. Tipo, bicha, pare. Às vezes eu falo isso, né? E conversar com alguém. Alguém que esteja disposto a ouvir, obviamente, né? É. Tipo, olha, eu estou ansioso por causa disso, disso, Meu, não fica. Você está viajando. Na moral, você está viajando. E é ótimo ouvir isso de alguém que você confia. É, porque isso aí valida, né? Porque você precisa de uma carta. Mas acho que isso tem a ver com família também, né? Porque é uma autoridade. É. Você precisa de um negócio, um atestado, estou brisando. Porque, às vezes, eu tenho uma outra coisa também, eu nem sei o nome disso, que às vezes eu não confio na minha própria memória. Então, eu preciso que alguém, que isso repasse por outra pessoa ou por outra situação, para eu verificar, falar, então, isso realmente aconteceu. Então, mas isso é um assunto para o próximo episódio. Obrigada, Isaac. Adorei você demais, de verdade. Aos conselhos, uma nova perspectiva de muitas coisas que eu já pensei e, pô, muito legal. Obrigado, obrigado. Obrigado, Vitor, por ter indicado. Adorei. Vitor, maravilhoso. Então, passa suas redes aí para as pessoas pedirem conselhos. É, Crisco Olo, tudo junto. Isaac com Q, o E, né? Porque não é o Isaac, normal. Isaac, por extenso, né? É, abrasileirado. Aham. E me segue no Instagram, é a que eu mais uso. Você tem canal também, não tem? Tem um canal no YouTube, mas eu parei, eu tô fazendo agora muito vídeo, mais vídeos sobre ansiedade. Tá, no IGTV? No IGTV. Ah, legal. Tipo, pra falar sobre, tipo, coisas que funcionam pra mim. Arraso não, mas você tem muitas dicas, adorei, de verdade. Então, vão lá assistir, ouvir, né? Dá pra ouvir também só. Então, é isso, gente. Semana que vem a gente volta, é isso, eu sou Amanda, e paz nos estádios. E... E...